Jogo novo no pedaço! O primeiro Battle Royale da Ubisoft foi anunciado! Câmera Man chegando pra completar o nosso time e os erros de gravação mais hilários do último mês! Já deixa o seu like muito gostosinho, se inscreve e vambora que tá começando o Ubidrops! Fala galerinha do canal da Ubisoft Brasil! Tudo bom com vocês? Como de costume, vamos começar o Ubidrops falando do desafio da comunidade dessa semana! Vamos descobrir aí quem levou a nossa aqui! É o seguinte, pra essa semana quem montasse aí a frase envolvendo o mundo de Assassin's Creed Valhalla e tivesse mais curtida lá no nosso post da semana passada ia levar a nossa aqui! Mas é o seguinte gente, pra esse desafio da comunidade do Ubidrops que a gente lança uma aqui por semana a gente só dá aqui de jogos que Ubisoft já lançou! Tipo The Crew 2, Assassin's Creed Odyssey, Rainbow Six, por aí vai! O desafio valendo uma cópia de Assassin's Creed Valhalla é só o desafio da caneca! Que a gente falou no Ubidrops da semana passada! Vocês tem que montar uma caneca de Assassin's Creed, postar nas suas redes sociais, marcar o Ubisoft Brasil, colocar a hashtag caneca ACV até o dia 4 de julho e o nosso resultado levando aí uma cópia do jogo sair no dia 16 de julho, beleza? Mas vambora descobrir quem que levou a nossa aqui da semana! E o comentário mais curtido que lançou a brava foi do Água Molhada que falou o seguinte Vou criar o Império Avestruz, dominar a França e vingar o nosso querido Ragnar! Que se foi pelas mãos de Waxes! Hashtag pelo Ragnar! Esse comentário teve mais de 200 curtidas, mandou muito bem a Água Molhada! Manda pra gente seu e-mail que a gente vai te enviar a sua aqui, beleza? Lembrando que o desafio da semana que vem já saiu na comunidade! Participa! Quem sabe que semana que vem é você! Tá levando uma das nossas questões! E eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês! Na próxima semana, a gente vai ter um novo integrante aqui no canal fazendo parte do Hard Mode! Melhor ainda, minha gente, serão três novos integrantes! Mas eu vou fazer um mistério e só vou dar spoiler de um deles! Calma que até o fim do mês vocês vão conhecer todos! Editor, solta um trechinho aí do Hard Mode da próxima quarta-feira, mas ó, é só um pedacinho mesmo, hein? Tentou plantar, mas acabou! Ele fica numa situação complicada, incapacitado! Não, na verdade, ele vai conseguindo plantar com sucesso! Cameraman impressionante! O mito, a lenda, Cameraman tá chegando pro time da Ubi pra completar o Hard Mode! Seja muito bem-vindo! E galera, fica de olho porque na quarta-feira vai ser essa grande estreia! E os outros, hein? Quem será que vem por aí? Coloquem seus palpites nos comentários e vamos pra próxima notícia! E como nesse canal nós somos comprometidos com a zoeira, todo o primeiro Up Drops do mês, a gente vai expor os nossos queridos influenciadores, apresentadores aqui deste canal! Então, meu querido editor, lança a braba que está começando o quadro! Isso é Rubino Mostra! Acabei de abrir seu roteiro e não tô com a mínima vontade de ler! Aqui é o Rack Marçoso! Ah, mas aí sou eu! O quadro... Isso... Assassin's Creed! Assassin's Creed Valhalla! Isso aí, velho! Tá! Nas competições não vai ter Mariana Nery, que é host do canal há anos, séculos, milênios, inclusive há anos, séculos, milênios, né, amigo? E pra encerrar, e pra encerrar, e pra encerrar com... E pra encerrar com chave de ouro, minha produção aqui... Mas é o seguinte, vamos chamar logo ele? Olha só, se for alguém que eu não goste, eu vou dar merda! E agora chegou o grande momento desse programa! Vocês estão preparados? Pela primeira vez na história da Ubisoft, a gente desenvolveu um Battle Royale! O jogo foi desenvolvido pela Ubisoft Montreal e é dos mesmos criadores de Rainbow Six. Seu nome é Hyperscape, e ele é um Battle Royale FPS que se passa no futuro, em 2054, pra ser mais específica, em um cenário urbano bem maneiro. 100 jogadores caem sobre uma cidade virtual futurista, podendo jogar solo ou em um esquadrão de 3. Se preparem pra partidas com muita ação, até você descobrir quem será coroado o campeão. Hyperscape é um jogo muito divertido, que foi desenvolvido em parceria com a Twitch, e terá a expansão Hyperscape Crowncast para a plataforma, onde os espectadores vão poder afetar o jogo em real time, tendo um impacto em tempo real na batalha. Como, por exemplo, votando em eventos que afetam todos os competidores da partida, como baixa gravidade ou munição infinita. O jogo será free to play, ou seja, de graça! E mais detalhes, como quais plataformas e qual o dia de lançamento, a gente vai ver no dia 12 de julho, na Ubisoft Forward, às 4 da tarde. E aí, ficaram animados? E o nosso Drops vai ficando por aqui, galera. Senta o dedo nesse like, o programa de hoje foi bom, hein? Então, um beijão e até a semana que vem. Tchau!